Seca é muito importante Pra não ficar Feito molhado meu filho Oh meu Deus Não quer que seca não Não quer não Vai seca sozinho Tá bom papai não seca mais Tá bom vai seca sozinho Bom Pai de cama Pare de cama Temos um banquete Deixa eu ver tem piscina patinha Deixa eu ver tem piscina Olha Ó Ó Gente agora me explica como que eu dou banho no catatau Estopinho aqui no colo Oprimindo já o irmãozinho Catatau ta aqui tomando banhinho E ele ta aqui esperando vocês dele Tchau 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 Tchau